Eu tive uma visão. Pessoas queimando. Tava tudo destruído. Era a Atena. Ela que fez isso. Eu fiz isso. E a gente não vai deixar isso acontecer. Eu vi o que você fez no ringue. Eu sabia que era você. Você ia. E se eu te dissesse que a nossa querida Saori é a reencarnação da própria deusa Atena. E você está destinado a se tornar um de seus cavaleiros guardiões. Me fala, como é que você é uma deusa? Às vezes eu sinto como se eu fosse uma convidada no meu próprio corpo. Está pronto para começar seu treino? O cavaleiro de Pegasus é corajoso. Humilde. E comprometido em proteger Atena com sua vida. Como é que você fez isso? A guerra que nos aguarda é diferente de todas as outras. Eu preciso nos salvar dela. E você acha que eu queria isso? O poder dele é um perigo. Quando ele aprender a controlá-lo, nenhum homem vai ser capaz de detê-lo. Acho bom você colocar o cinto. achou que era o único cavaleiro? É só um perigo. déjà amado, é só um siativo.